Querida, queremos caminhar com retidão na Tua luz Senhor, que a Tua Palavra transforme a nossa vida Querida, queremos caminhar com retidão na Tua luz Senhor, que a Tua Palavra transforme a nossa vida Querida, queremos caminhar com retidão na Tua luz Senhor, que a Tua Palavra transforme a nossa vida